Bom, mas a gente vai saber, a gente vai só confirmar que a gente já meio que sabe, né? Bom, o Igor tirar a camisa não é nem um evento. Agora o seu percentual de gordura do júri 4.9. O seu percentual de gordura, cara, tá em 37,6. Pô, padrão, pô. Muito mais que tu, seu otário, tá vendo? Cara, você tá com o máximo. Ganhou, Igor, ganhou. Ganhou, levou. Irmão, imagina isso, fritinho, assim, com uma batata.